A princípio, a gente fica no impasse nessa situação aí, porque o cálcio, sendo um mineral, seria melhor absorvido se tomado em jejum, com o ambiente do estômago mais ácido. Agora, a vitamina D, ela é melhor absorvida depois da alimentação, porque o estômago cheio tem um ambiente lipídico e a vitamina D é lipossolúvel. Só que tem um detalhe, o cálcio, ele é absorvido se o estômago estiver cheio. Pode não ser tão rápido ou não tão otimizado, mas é absorvido. O único problema é se tiver ferro, porque o ferro e o cálcio interagem um competindo com o outro pela absorção. Então, a gente não pode ingerir o cálcio depois de uma alimentação rica em ferro. Por isso, a melhor estratégia é tomar cálcio com vitamina D depois do café da manhã. O café da manhã é uma alimentação onde o brasileiro não ingere tanto ferro assim, normalmente é pão e café, e aí vai ser um ambiente lipídico para a vitamina D e não vai ter o ferro para atrapalhar o cálcio.